Gente, estamos aqui no jogo da pequena sereia no Roblox. E é isso, Jay. Olha eu aqui no meu barco, tudo bonitinho. Nós no barco. É, gente, eu já comecei a história porque eu cliquei pra dar press and carry. Pois é, mas ó, eu estou aqui, gente. E eu estou num barco avestando uma sereia, não é? Tá, vou esperar o Jay aqui. Vou ficar dançando. Tô aqui pleníssimo, gente. Olha, e ela cantando, belíssima. Olha. Oi, meus cactos. Oi, meus cactos. Gente, ó, ela é pleninha aqui. Eu dando um oi pra ela. Bati. Bati numa prédora de grande e caí na água. É isso, morri. Aí, galera, estamos aqui, ó, eu e o cãozinho, cão dançando. Pronto, já veio, vamos. Pronto, já vim, bora. Nós temos que começar pulando nessas bolas. Olha. Que isso aí, gente. Esse jogo já está me dando dor de cabeça, muito colorido. Fala, a gente já está no fundo do mar. Vamos ver o Bob Esponja? Acredito. Eu sou rebelde. O que você prefere no mar? Bob Esponja ou a pequena sereia? Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você é totalmente diferente. Cala a boca. Eu prefiro o Bob Esponja. Eu prefiro nenhum. O que é isso? O canto da sereia, ó. Ai, caí. Eu ia caindo? Eu ia fazer mesmo? A Luana, mulher de amor, eu. A Luana, eu ataquei de novo. Tá. Gente, nós acabamos de gravar o vídeo. A Luana estava jogando com nós. Ele está aqui, mas é um prazer. O que o inscrito está de novo, Chris? Todos. Ai, é um beijo para vocês. Vamos lá, gente. Olha, pessoal. Olha, deu um submarino para dar skip. Você viu, para dar skip. É que eu prefiro o passado. Eu não vou de submarino, porque você viu o que deu nos últimos dias, né? Eu prefiro o passado do que dar skip no submarino. Quase que eu morri. Eu não entro num submarino num submarino. Ai, não pegou, não. Ai, pegou sim. Eu voltei a torta para correr. Calma! Caceta, essa concha. Caramba, a raiva do cawan. Amigo! Fechou agora, mulher. Calma. Ai, eu estou achando lindo tudo. E o que é isso que nós estamos passando? Esse tubo é da Ursula? Mulher não é pequena sereia, não. Cala a boca, mulher. É sim, é coisa. Os caranguejos, mulher. Tem que passar. Garejo! Olha as araya, que feia. Olha as araya, que bonitinha. Olha o barulhinho quando você pisa nela. Passado. Que barulhinho. Estou sem som, pera. Como é que ele tira a música? Eu não tirei. Mas, enfim. É isso, gente. Vamos lá. Vou tirar, senão não me concentro no vídeo. Ai, que susto. Siga-me. Falou. Falou. Falou, mas salou, meio de tripside, salou, meio de take, cachê. Como é que falam? Nada. Ah, tá. Eu, hein? Os tubarão. Tu, 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 tu. Olha, eu tô vendo aqui embaixo, olha. Tá um negócio aqui, ó. Olha aqui, o palácio. Onde é que ela foi, meu Deus? Ela tá aqui, ó, nesse bicho lá. Não, parece um... Eu fui com ela. Eu subi, ela passou direto da parede e eu fui. Eu também. O que que aconteceu, meu Deus? Eita, como anda? Ai, gente, achei muito o vibe. Os detalhes do jogo é bonito, gente. Eu gostar. Adorei também. Uma zaguez em guias. Essas cobras. Uma zaguez. Uma zaguez. Por que que eu morri? Ué, eu também. Não entendi, não pulei nelas? Né, que negócio de estranho, mas eu peguei o canto da sereia. Eu também peguei o canto da sereia. Que isso? Tem alguém morrendo. Que isso? Um especifeio. Ui! Deixa eu ver da peste. Não gostei. Olha. Bora. Arrasamos. Gente, será que não vai achar a Úrsula aqueles? Eita. Eu vou na esquerda. Tomara que você erre. Bem feito, se ele tem. Tá, mano. Você erra o demônio. Ai, que legal, gente. Tá nadando de novo. Mentira, deixa eu ver. Ai, que da hora. Tem um negócio aqui nesse baú? Que isso? Clica, tem que clicar. Eu já cliquei. Para, amigo. É ignorante comigo. Aqui, ó. Tem outro baú. Aí, saiu um avestruz de dentro. Não tem um avestruz no fundo do mar. Come aí, gente. Ali tem outro. Eu cliquei e não aconteceu nada aqui, ó. Tem um monte. A gente vai ter que ir atrás de tudo dos baús. Peguei, já. Aqui não tem nada. Achei. Tchau. Vai na sombra, viu? Ó, aqui. Vou abrir aqui, gente. A porta. Agora a gente abre a porta aqui, ó. Oxe, gente. Eu peguei. Por que que não tá abrindo? Abreu. Abreu. Que isso? Ui! Não, não achei. Não, gente. Já rodei os... Já peguei todos os baús. Cadê esse aqui, ó? O meu não tinha nada. Esse aqui? Ah, é. Tá vazio. Ah, aqui é o canto da sereia. Eu vou pegar os canto da sereia enquanto o caó não marcha. Marcha, soldado, cabeça de papel. Então tem um faltando. Onde é que tem canto de sereia aqui que eu não vi? Eu peguei um negócio ali. Ah, ali, ó. Sim, você não abriu? Mulher, eu já abri tudo. Eu não tô vendo mais, não. Poxa. Será que esse... Ah, já abriu pra você a porta? Ah, eu acho que eu já peguei. Acho que foi naquele primeiro baú que a gente pegou, que tinha umas coisas. Aí eu já peguei. Ó, que menino doido. Ó isso aqui, gente. Que que é isso aqui? É porque eu achei que era outra coisa naquele baú, mas eu peguei já. Gente, e essas bichas aqui, ó. Ui! Eu esqueci o nome... É oriços. É oriço, mas é um oriço rosa. Marcha, oriço, oriço de espinho. Ah, que é isso? Ai! Que é isso? Tem um peixe ali, ó. Ah, é aquele peixe que coisa. Nem sei que peixe é esse. Aí chega lá, é só uma... Acho que é só uma arma, mulher. Não é um peixe, não. É, mulher. Eu também acho. Eu acho que é coisa da ursa isso aqui. Que isso? Ajude-me a ficar preso. Não, você já tá preso, eu vou lhe ajudar. Caramba! Ela caiu, a gente tem que buscar ela. Ajude-me a ficar preso. Se ela já tá preso, não tem mais o que ajudar. Pula. Ela vai, pequena, ser mermaid, little mermaid. Jojo Toddynho. Realmente. Um tiro para... Olha! E agora? Tem que cair aí, ó. Quase que eu caio. Tiro da liberdade. Eu não sei, esqueci como é o ditado. Olha, eu controlo. Tem que controlar. Ah! Que isso? Passa no meio das enguias. Passa no meio das enguias. E a sereia ali! Eu vou pela direita de novo, que da outra vez eu acertei. Eu também vou por aqui, seu Marev. Arrasei demais, arrasei muito. É a mesma coisa. Eu voei. Eu peguei sim, menino. Eu não, que eu fui direto. Eu também, mas já pega, é automático. Ah, ah, desculpa. Vai chorar! Tá chovendo no fundo do mar, é? Você escutou o trovão? Não tem nada, menino. Ui! Bicho, eu sou. Menino! Bati na corrente. Eu também. Passei. Ó, passa. Nossa, que ódio. Ai, o bicho nasceu na minha perna. Ai, o bicho fez fundo. Passei! Passei, passei. Olha, vamos subir. Ui! Aqueles bichos lá do fundão do mar. Aqueles peixes com a luz. Tô vendo nada. Nem eu. Passei. Passei. Passei o mergulhado. Quem não marcha direito, o peixe dá um trato. Vamos. Ai, as arraias, ou as águas-vivas. Cadê o checkpoint? Ai, peguei já. Ai, tem um negócio que empurra você pra ela. Ai, credo! Ui! É a pressão do Marlin por ano, por as águas-vivas. Vamos, gente. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Vamos. As baleias! Ai, que bonita. Essa é a terreia do mal. Tá bom. Haha, boa sorte encontrando, não sei o que, paz? Pés? Paz. São paz. Tem que encontrar paz, é. Ai, achei... Ela só quer paz. É, é, é individual. Ela só quer paz. Ela só quer paz. Oh, deu nada. Onde é que tem paz? Onde é que tem paz? Eu não tenho paz, mas assim, pá que tem. Achei duas pás. São três pás. Não, são mais pás. Fez a espas. As vespas. Gente, eu tô procurando, mas eu não acho mais. Não tenho mais, não. Será que tem em cima? Não. Eu já peguei três. Eu também peguei três, mas não abriu. Abriu sim, só clicar. Ah. Foi mal. Uhul. Duíno. Para, amigo. Espera por mim. Você tá aí na frente. Você não serviu nem pra quebrar o negócio. Pegue ossos para usar na frente. Vou pegar só um. Sempre vou pegar só um. Vou pegar só um. Sempre vou pegar só um. Uhul. Nojento. É porque quem se lembra dos outros jogos, que só dá por só um basta. Eu me lembro. E como é que tropa? Ah, soltar. Foi mal. Quem não marchar direito, vai preso no quartel. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. A alavanca do portão. Deixa eu ver. Peraí, tô aí, não. Gente, o caô, ele não tem passiência. Vou deixar aqui o osso no canto. O osso? Ah, você trouxe o osso? A alavanca. Eu sabia se já tinha acabado e eu trouxe. Ah, eu adorei essas coisinhas que você pula, ó. Essas florzinhas. Ih, ui, ia caindo, ui. Ui. Gente, o que é isso? Credo, olha. Vamos entrar na boca da sereia, gente. Olha. Estamos quase chegando no final. Úrsula, aí vou eu. Jump. Vai ter que matar a sereia, quer ver? Eu acho que é mesmo. Ai, meu Deus do céu, gente. Nos lascamos, é agora. Ai, ai. Olha lá, ó. Sereia maligna, mil. De vida. Destruir o chefe. E como é que destrói essa maligna? Gente do céu. Essa ursula. Essa maligna. Atire seus tridentes de volta para ela, para matá-la, por favor. Cadê meu tridentes? E cadê meu tridentes? Não, que ela bater. Pega, 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 pega. Ah, eu meirei errado. Ih, eu também. Eu sou gay no chão. Come. Pega, Jovem, um tridentes. Eu pegando. Ah, é porque é individual. Toma, idiota. Porra, errei. Tem que mirar bem baixinho. Toma. Ah, é individual, né? A vida dela. Você está em quanto? 9% até agora. Eu só acertei um. Eu fui mirar e errei. Joguei lá em cima. Toma, sou idiota. Toma, idiota. Ó, gente, é agora que eu... Ui! Toma. Toma, esse aqui eu errei. Eu aceito. Ok, pra você, trouxa. Toma. Vai, 300 a vida dela já. Toma. Toma. A minha está em 100. Toma. Morreu. Foi embora. Toma! A máquina. Ela foi embora, é? E era só isso. Força com o diabo. Oi, moça. Eu dançando com a minha. Quero 100 robux. Terminamos. Chegamos no final. Olha, tem uma bola no fundo do mar. Achei conceito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já as duas aqui, por fim, afinal das contas, elas eram amigas e a gente que foi idiota lá, tá vendo? Vou sentar aqui com ela. Você nunca sentiu, você tá puxando a sua trouxa. Ah, eu sentei mesmo. Chocado. Quero sentar. Não tem mais lugar pra sentar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo a todo mundo assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.